E fala galera, suave aqui quem fala é o Thiago E hoje pessoal treinando pra vocês um novo jogo chamado Fall Duds Battle Royale Que está em acesso antecipado Bom pessoal, pra quem não conhece, é um estilo estilo... Um estilo estilo não né, um jogo estilo Fall Guys né O famoso Fall Guys aí que tá fazendo bastante sucesso Por ser um jogo bem divertido aí no PC tá pessoal Muita gente tá jogando, beleza? Então esse aqui é muito igual, muito semelhante E agora na versão mobile e a gente vai tá conferindo agora tá Então já deixa seu like pra fortalecer Compartilha o vídeo e se inscreva no canal também se for novo Pra ficar por dentro de todas as novidades que rola no mundo mobile Bom pessoal, basicamente Fall Guys ou Fall Duds né Que é pra mobile Ele é um jogo de Olimpíadas né, junto com o Battle Royale Ou seja, você vai jogar contra diversos oponentes né Fazendo diversos Olimpíadas né, diversos circuitos vamos dizer assim Por eliminação, por exemplo, se você não completar O que tem que fazer você é eliminado e assim por diante até chegar no final tá ligado? Então é bem bacana E o que é mais legal desse jogo Que ele é bem divertido e tira bastante risada dos jogadores, beleza? Bom pessoal, essa versão pelo que eu percebi é offline tá Então não requer conexão com internet E tá bem leve, menos de 100 MB Você consegue baixar aí Tá, vou deixar pra vocês o APK na descrição Pra quem tiver interesse em baixá-lo, tá legal? Bom pessoal, então a gente já tá num circuito aqui Lembrando que os circuitos são aleatórios né Tem diversos circuitos aí Do estilo do Fall Guys mesmo né Só que aqui no mobile Beleza, a gente galera O que tem que fazer aqui na realidade? A gente tem que levar a bola Pro nosso circuito, não é isso? Ah não pessoal Aqui, porque tem uma da bola E essa aqui é da bomba Tem que deixar a bomba junto com outro inimigo Ah meu amigo A gente não pode parar com a bomba atrás da gente pessoal Tem que tentar passar pra outro oponente, tá ligado? Então a gente tem que correr aqui E tentar passar pra outro oponente Mano, todo mundo tá com bomba aqui, véi Aí passei Aí corre, 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 corre Carai, carai Meu Deus, meu Deus Ai não Não, 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 não Ah mano, falta 20 segundos, pô Galera, é bem complicado, cara Opa, esse aqui tá sem bomba Vamos correr atrás dele Esse aqui também tá Vai, corre, corre, mano Corre, 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 corre Ah, não consegui, o cara desviou, mano Ah, nossa, eliminado pessoal Caramba Essa, essa olimpíada aqui, vamos dizer Essa missão era de passar a bomba pro seu oponente, né Só que não deu muito certo, como vocês viram aí Tá, vamos de novo Então tem vários circuitos, pessoal Conforme você vai passando, vai ganhando Vai liberando outros circuitos também Então vamos jogar aqui Infelizmente é offline, né Pegou o que eu percebi, tô jogando sem internet, tá pessoal Então, teoricamente é offline, né O legal seria se fosse online Mas como tá em acesso antecipado A gente releva essa situação aí, tá ligado Ai meu Deus Caraca, mano, cara Corre, pô Corre, cacete Corre, mano Corre, corre, corre Ah, mano Caraca, esse cara é brabo, viu Inteligência artificial do jogo é muito boa Aí, beleza Dá pra me esconder aqui? Dá nada, pô Os caras vêm atrás mesmo Corre, corre Corre, corre Aê, me joga longe Ah, não tem como Não tem como É muita gente, parceiro Ah, não vou conseguir passar pra ninguém Queria passar pra alguém Não vou conseguir Não vou conseguir Não, não, não Aí passei Consegui qualificar, velho Até que, enfim Foi difícil isso daí, viu Agora essa daqui Tá em inglês, né É alguma coisa relacionada à fruta, né Tem várias missões, né Vários estágios aí Bom, acho que vai aparecer a fruta ali A gente tem que entrar na fruta correta Ah, beleza Se eu não me engano ela tá aqui Apareceu aqui nesse quadrado Vou tentar ver se apareceu mesmo Foi isso mesmo, galera Então a gente tem que observar a fruta Que aparece nos quadradinhos ali E memorizar, tá vendo E quando aparecer a fruta lá em cima É o quadrado que você precisa acessar Tá aparecendo no melancia, laranja E cereja Vamos ver a fruta que vai aparecer Melancia, melancia Melancia é aqui, se eu não me engano, hein Se eu não me engano é aqui Vamos ver se é mesmo Ah, não é, pessoal Aí, beleza Conseguimos passar aí Kiwi Banana Kiwi, banana Melancia É difícil memorizar É muita coisa Kiwi, kiwi Kiwi, kiwi Kiwi e abacaxi Eu acho que é aqui, pessoal Vamos ver Ah, eu não pulei Acertei o negócio, mas não pulei Que burrice, cara Mas, bom, galera Esse é o Fall Guys O Fall Duds Né, a versão mobile Aí pra Android Vou tá deixando pra vocês Na descrição Download Quem gostou Não esqueça do like Compartilha o vídeo E até a próxima, beleza? Um forte abraço E vou nessa Fui Tchau 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 Tchau